Imagine que um dia você acorda e do nada, tudo que você sabe, todos que conhece, se apagam da sua memória. Mas não só as coisas triviais da vida, você esquece inclusive traumas, algo que te marcou profundamente e que você jamais gostaria que tivesse acontecido. Após perder a sua memória, você escolheria saber a verdade ou reconstruir a sua vida sem essas terríveis lembranças? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Mirla Prado e hoje eu vou contar uma história que é realmente bem sinistra. A história dos gêmeos idênticos que tiveram a chance de apagar de sua memória as piores lembranças de sua infância. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e se já for e não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum vídeo sinistro mais a partir de agora. Ah, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque isso ajuda muito o nosso canal que está só começando a crescer. E eu sou muito grata. Pode ser? Agora, bora para a história. Alex e Marcos Levi's nasceram em 3 de fevereiro de 1964 em Sunset, Inglaterra. Filhos gêmeos de Gil e John Levi's. Devido ao fato deles virem de uma família aristocrata, suas chegadas foram anunciadas no jornal The Times. Três semanas depois, uma segunda postagem sobre a família foi publicada no The Times. Mas dessa vez, uma notícia ruim. John Levi's havia falecido. John morreu em um acidente de carro. O que o aviso não dizia foi que o bebê Alexander também estava no carro quando o acidente ocorreu, a caminho do hospital para sua casa, após seu nascimento. Marcos não estava no automóvel porque havia sido mantido no hospital devido a uma infecção no peito que persistia, enquanto o pequeno Alexander, que também teve essa infecção, já estava livre dela. E por isso, ele ia para sua casa, junto com seus pais. Durante a colisão, Alex, que estava no colo de sua mãe, no banco da frente, foi jogado para o parabrisas, assim como seu pai. Gil saiu ilesa, pois ao contrário de John, estava usando cinto de segurança. Então, o bebê Alex e seu pai foram socorridos às pressas e colocados na UTI. Alex, felizmente, depois de lutar por sua vida, conseguiu sobreviver pela segunda vez em tão pouco tempo de vida. Mas seu pai sucumbiu. Gente, se o gentil, como era descrito, John Levi's estivesse usando o cinto de segurança, é possível que a história dos gêmeos tivesse sido outra, provavelmente menos sinistra e triste. Depois de um tempo, Marcos se reestabeleceu e também foi para casa. Eles foram cuidados pela mãe, sozinha, por sete anos. Até que Gil se casou com Jack Dudley, um homem frio e muito rígido. Os gêmeos nunca foram amados pelo padrasto. Ele sempre os tratou de forma extremamente rígida, sem nenhum tipo de carinho. A perda da memória. Em 1982, quando Alex tinha 18 anos de idade, ele sofreu um acidente de moto, enquanto estava na carona, resultando em uma grave lesão cerebral. Enquanto seu amigo que pilotava a moto teve apenas um polegar quebrado, Alex precisou lutar mais uma vez por sua vida. E, novamente, ele venceu. Mas acontece que Alex se acordou de um coma de três semanas, mas com sequelas muito graves. Ele sofreu perda total da memória. Ele não se lembrava de nada, nem de ninguém. Não se recordava nem ao menos seu nome, sua vida passada, as circunstâncias do acidente. O impressionante é que a única coisa que Alex lembrava era seu irmão gêmeo, Marcos. A quem ele disse assim que acordou e abriu os olhos. Olá, Mark. Alex também não se lembrou de sua mãe e nada referente a ela. Por mais que esta fosse uma mulher considerada por muitos como inesquecível, quem era Gil Dudley. Uma morena, alta e considerada muito exuberante, ela era uma ex-debutante que foi apresentada a Rainha Elizabeth aos 18 anos e parente distante do ex-primeiro-ministro inglês Clement Adley. Uma mulher muito excêntrica que vivia de dar festas para nobres em sua casa. Festas essas que tinham sempre presenças de duques, duquesas, lordes da rainha, enfim, a nata da aristocracia britânica. Gil era uma mãe omissa e extremamente cruel com os gêmeos. Ela era também uma acumuladora obsessiva que, entre outras coisas, colecionava canchihuahua, chegando uma época a ter mais de 60. Dentre as muitas obsessões dela, a principal era sexual. Gil era uma mulher de muitos amantes e farras sexuais. Mas suas perversões não eram totalmente conhecidas, pois ela escondia a mais sinistra de todas. Uma vida sem passado. Após o acidente, Alex precisou reaprender a fazer muitas coisas. E para isso, teve a ajuda do irmão a todo momento. Seja para reconhecer pessoas ou para resgatar lembranças de sua vida antes do acidente. Então, gente, Marcos viu nessa situação uma oportunidade de dar a seu irmão gêmeo um presente de uma infância feliz, sem todo o horror que eles viveram. E foi exatamente assim que ele fez. Quando Alex lhe fazia perguntas sobre quem ele era, Marcos recriou completamente a história de sua vida, transformando a realidade de uma vida marcada por abusos em uma vida feliz com uma mãe amorosa. Segundo Marcos, no começo foi fácil, foi fácil enrolar o irmão, pois Alex confiava nele totalmente. Ele mostrava fotos dos meninos quando criança e criava momentos felizes. Uma das vezes mais marcantes foi quando Alex perguntou se eles já haviam ido à praia com seus pais. Marcos achou então uma foto em que eles tinham ido uma vez para a praia, mas com amigos e não com os pais. E mostrou para o irmão aquela foto como se fosse uma lembrança de um belo passeio em família à praia. Coisa que nunca aconteceu. Mas, depois de um tempo, Alex começou a fazer perguntas mais complicadas. Porque, no fundo, ele achava estranho o fato deles não terem acesso à casa principal. Por que, gente? Porque a família Dudley vivia em uma mansão. E os garotos, desde os seus 14 anos, moravam na casa do jardim, sem ter acesso à casa principal quando quisessem, pois eles não tinham sequer as chaves. Fazendo assim com que eles só pudessem se alimentar quando permitiam a entrada deles. Alex, com o tempo, criou um vínculo muito amoroso com a mãe. Ele realmente passou a amá-la, tá, gente? Mas, no fundo, ele achava ela um pouco estranha. E também não entendia porque seu irmão e ela não eram nada próximos. Gente, mas a verdade é que reescrever a história de sua infância também foi muito terapêutico para Marcos, que era um rapaz muito traumatizado. E isso era como se ele mesmo apagasse tudo o que havia acontecido com ele. Porque ele mesmo começou a acreditar naquelas mentiras que ele inventava para o irmão. Em 1995, Jack Dudley descobriu um câncer no pâncreas. E antes de partir, ele chamou os rapazes para se desculpar por ter sido um homem muito rígido com eles. Alex automaticamente disse que sim. Mas Marcos, não. Ele disse, abre aspas, Não, eu não perdoo você. Fecha aspas. Então, Marcos virou as costas e saiu do quarto. Alex ficou incrédulo com aquilo. E sem entender o porquê. Mas Marcos nunca explicou. Alguns dias depois, Jack partiu. Gente, e o cerco para o Marcos começou a se fechar com o tempo. Ele só conseguiu sustentar essa narrativa de família feliz por mais alguns anos. Quando Gil também partiu em 1995. Devido a um tumor no cérebro. Alex entrou em desespero. Mas Marcos, visivelmente, não sentiu nada. E isso também causou muita estranheza em Alex. Depois do enterro, os irmãos começaram a limpar a casa da família. Enquanto limpavam, eles encontraram um armário cheio de brinquedos sexuais de Gil. Depois, eles foram para o sótão. Onde eles se depararam com dezenas de presentes que eles ganhavam no Natal, seus aniversários, desde a infância de seus familiares. Ali, eles descobriram que a mãe ficava com todos os presentes e não dava aos meninos. Cruel, né gente? Eles também encontraram dezenas de cartas de amor e de cunho sexual de vários homens diferentes endereçados para sua mãe. Depois, eles foram para o quarto de Gil e lá tinha um armário com muitas coisas. E dentro desse armário, tinha outro pequeno armário. Onde Alex descobriu uma fotografia indecente dos garotos quando tinham 10 anos. Na foto, eles estavam no... Mas suas cabeças estavam cortadas. Aquilo chocou demais Alex e Marcos ficou sem reação. Imediatamente, ele fez uma pergunta ao irmão. Abre aspas. Nós fomos abusados. Marcos, sem conseguir mais fugir daquilo, apenas balançou a cabeça de forma afirmativa. Mas a verdade é que ele continuava com a necessidade de proteger seu irmão daquela história tão suja e destruidora. E hoje, ele também admite que queria proteger a si mesmo daquelas lembranças que ele passou a vida querendo apagar. Então, Marcos, para fugir de mais perguntas, saiu da casa e foi para o jardim. Alex seguiu ele e perguntou novamente. Assim, Marcos colocou os braços sobre o irmão e respondeu que sim, que a mãe deles havia feito aquilo com eles quando eram garotos. Naquele momento, eles se abraçaram e choraram. No entanto, Marcos ainda era incapaz de compartilhar toda a verdade. Ele, após isso, se fechou e não falou mais sobre esse assunto por mais de 20 anos. Então, gente, a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte. Se você perdesse a memória e esquecesse um grande trauma, você preferiria que alguém te contasse o que aconteceu no seu passado? Ou não, preferiria deixar isso para trás e seguir a sua vida sem essa triste lembrança? Conta para mim nos comentários. Externamente, os gêmeos, de alguma forma, continuaram suas vidas. Eles se casaram e tiveram dois filhos cada um. E graças a uma herança substancial que eles receberam de sua mãe, eles investiram em propriedades em um hotel e trabalharam juntos durante todos esses anos. Enquanto isso, Alex, em desespero, procurava respostas sem consegui-las. A relação entre os irmãos continuou, mas algo tinha se quebrado. A verdade. Em 2013, eles publicaram um livro best-seller no qual eu baseei esse roteiro, onde eles falam sobre suas experiências. O livro se chama Tell Me Who I Am, em português, Diga-me Quem Sou. Mas foi somente durante as filmagens de um documentário homônimo que Marcos finalmente se abriu sobre o que realmente aconteceu. E eu aviso que é algo que não é fácil de se ouvir. Segundo Marcos, o abuso começou quando eles tinham cerca de oito anos de idade, possivelmente mais cedo. Ele não consegue determinar a data exata, porque era muito criança e muito traumatizado. Durante muitos anos, isso aconteceu esporadicamente. Gil fazia os gêmeos se tocarem para sua satisfação. Depois, ela mesma entrava no ato. Como se não fosse o suficiente, em outras ocasiões, a mulher presenteava seus filhos para amigos homens. Sua mãe, desculpa gente, mas para mim é até difícil chamar uma pessoa dessa de mãe, levou Marcos até a casa de um artista muito conhecido em Londres. No livro, eles não falam o nome desse artista. Lá, eles jantaram e tomaram um pouco de vinho. Então, como ela sempre fazia, após o jantar, Gil o deixou e foi embora para casa. Ela deixou o Marcos lá com o homem. Isso aconteceu foi quando eles tinham cerca de 14 anos. A noite prosseguiu como costumava acontecer, quando Marcos e Alex sempre eram deixados com homens estranhos por sua mãe. Depois disso, o homem o levou para a cama. Mas nessa ocasião, Marcos disse a ele que não queria. Ele reagiu, finalmente, depois de tantos anos. E ele foi embora, já que ele já era um menininho de 14 anos e já conseguia andar sozinho, né? Ele pegou o trem de volta para casa e fez com que Alex abrisse a janela quando ele chegasse em casa. Na manhã seguinte, Gil ficou muito surpresa ao ver Marcos em casa para o café da manhã. Mas não se enganem, ela não disse nada. Ela fingiu que nada havia acontecido. E essa foi a última vez que ela fez isso com eles. Eu acredito que não porque ela tivesse arrependida, tá, gente? Mas sim porque naquele momento ela deve ter percebido que os meninos já eram grandes suficientes para se proteger, para se defender e denunciar ela. Então, na verdade, eu acredito que foi por medo. E o que aconteceu durante todos aqueles anos, simplesmente, nunca foi discutido. Seja entre os gêmeos ou com outros membros da família. Aí vocês devem estar imaginando que o padrasto do Marcos também estava nisso, né? Por isso ele tinha tanta mágoa dele, certo? Mas não, gente. A mágoa do Marcos com o padrasto não era porque ele tinha feito alguma coisa com os gêmeos. Mas sim porque ele era um tirano. E isso não dava aos meninos a abertura para pedir ajuda. E ele provavelmente teria feito algo se ele soubesse. Porque ele era um homem muito ríspido, mas ele era um homem incorreto. Então Marcos criou uma mágoa profunda dele por ele ser tão fechado e não permitir que eles pedissem socorro, pedissem a ajuda dele. Gente, foi após essa última noite que os gêmeos se mudaram para a casa do jardim. Que era um lugar que nem aquecimento tinha. Aí vocês imaginam no inverno como era, né? Mas Marcos relatou que aquele lugar, por mais frio que fosse, se tornou um espaço seguro para eles. Porque, segundo ele, era melhor sair de casa do que entrar. Forte, né? Gente, hoje os dois estão bem. Eles reestabeleceram o laço que tinha se quebrado devido ao silêncio do Marcos. Eles seguem sua vida, feliz, tocando seu negócio juntos. E, graças a Deus, eu não posso dizer se eles superaram o trauma. Porque isso é uma coisa que só está dentro da cabeça deles. Mas, pelo menos, eu posso dizer que eles seguiram em frente. E é isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente o carinho de quem ficou aqui no vídeo até agora. Se você ficou, aplaude nos comentários para eu saber quem são os meus fiéis escudeiros, quem são os realmente viciados nesse tipo de conteúdo. E recebam toda a minha gratidão. Então é isso. Até semana que vem, com mais um caso sinistro para vocês. E ven times já encontra aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL